Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei até o rolo Só vou descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Concei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de dez igual dois fugitivos Cê vem me buscar, só mano tô indo Concei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de dez igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu vencei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mano tô indo Concei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de dez igual dois fugitivos Cê vem me buscar, só mano tô indo Concei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de dez igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Clínica, meu dente, para Fernando Braseires Sucesso, Zé Baqueiro e Guilherme Não vou me submeter Aficamente engano, amor Cansei de te procurar E sempre ouvi desculpas E o pior de tudo é que eu falo E sempre mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo seu corpo Querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Isso é Jovem 10 Em nome da P. Pedro Alçuz Se a fata de sentimentos Vai tocar no seu No seu coração Eric da Mídia Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica me exalvando Para de pirraça e vem ficar comigo Garota bem provado Garota bem provado Meio veneno Sobe no meu corpo Eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei Agora me ferrei O amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe Vem Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei O amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem, vem mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem, vem Vem mamãe Vem Eu quero te agarrar meu bem Eu quero te agarrar meu bem Eu quero te agarrar meu bem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu quero te agarrar meu bem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se da tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se quer um conceito Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tenta Tenta, mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já penso se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básiquinho Porque se da tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básiquinho Porque se da tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básiquinho Porque se da tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básiquinho Porque se da tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Ando abração pro historadinho da mídia Alô, Maílson, divulgações Estamos junto ao papá Em nome do MP Produções Céu, Cáu, Cáu, Cáu Vem que vem descendo e representando minha terra Serra minha terra da vaquejada O nome do carvalho é fabuloso E dona montaria temeira E hoje o vaqueiro E seja, desde setembro Temos a maior e a melhor vaquejada do Brasil E o carvalho tá correndo Em nome da carreta, mil de ação Sucesso é o equilante Cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Eu só queria um copo, um gelo com um negocinho dentro Que o vaqueiro tá sofrendo, rapaz Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Bora, Soneca, para então, tamo junto Parreta, íntimo Bora, Sone, meu irmão, tamo junto RG, aparelhão Anociano Serra, alô, Ivo de Nena Tamo junto, irmão Cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando o ar, é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Oh, raqueiro pra sofrer, deixa eu ir Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Você sai sozinho, mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aperto de mão Nem minha bocheça chega perto de um beijo Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir sem falar alto Suas palavras baixas e atusações Era pra eu ser Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Quem chega em casa será do amotel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa fama Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Faço questão de atender Faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir sem falar alto Suas palavras baixas e atusações Era pra eu ser Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Quem chega em casa será do amotel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa fama Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Mas eu só sei ser fiel É mais uma É mais uma da Fábio de Sentimentos Tá botando o seu coração É aqui da mídia O baiano estourado É mais uma Sentimento, papai Deixou mágoas marcas No meu corpo e no meu coração Ainda tô na base de superação Sentado no copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusar Não sou eu ligando Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa e recusar Te peço pelo amor de Deus Não deixe eu recair Atenção, senhores e senhores com vocês Se por acaso eu te ligar de madrugada Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusar Recusa e recusar Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa e recusar Recusa e recusar Te peço pelo amor de Deus Não deixe eu recair Eita! A fábrica de sentimentos e o ferim Atenção, venha! Amor de Deus, irmão! Alô, Ana Caxena! Sucesso! Busca a língua! Segura as psicose e a cachaça A pressão tá pesada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço É tomar que chá Se eu beijar na boca E arrastar o cifre no chão Papá Eric da Mídia O baiano estourado Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Sem saber que mais tarde Quem paga é o coração Escuta aí, ó Todo mundo tem um amor Que quando deitar e olhar pro tempo Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Essa saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o autônomo e você na frente Sua camisa diz a minha caminhonete Meus amigos perguntam o que fiz e levou Teu pai não desiste e ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Agora nosso quadro Casando na igreja Casando na igreja Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na igreja Só existe na igreja Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Música Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não cumpra, se é amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê tá, ela te traz Não peita se não aguenta a briga, do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita se não aguenta a briga, do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te traz Não peita se não aguenta a briga, do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita se não aguenta a briga, do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Erick da Mídia, o baiano estourado Eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca e boca de bala Mas não adianta nada Eu testo a minha sorte Eu te posto a dor, um velho estourado Cursido por aí, pra ver se responde e vem aqui Faz, suas publicações estão em mais Então faz, por favor Não deixa mais eu ter notícias De você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar O nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar E eu testo a minha sorte E posto a dor, um velho estourado Cursido por aí, pra ver se responde e vem aqui Mas, suas publicações machucam mais Então faz, por favor Não deixa mais eu ter notícias De você seguindo sua vida E que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Eu não tô pronto pra te superar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronta de superar Sabe aqueles dias que você acorda E a solidão bate na sua porta Aí que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma Só para esquecer mais uma Aquela que nem fez coqueiro Eu vou ligar o panetão lá na praça Pode beber pra me fazer fumar Hoje o couro vai comer Eu vou beber